Só... Meus amigos. É isso que nós somos? Depende de você. Não! Confie em ninguém. Capitão Rogers? Capitão. Sou agente 13, serviço especial da SHIELD. Kate? Mandaram que eu o protegesse. Quem mandou? Ele. Foxtrot abatido. Sem resposta. Envie para médicos. Identificação no atirador. Diga que estou em perseguição. Diga que estou em perseguiu. Começam. Qu O que é isso? Ele vai sobreviver? Eu não sei. Me fala do atirador. Ele é rápido, forte. Tinha um braço de metal. Balística, Hill. Três projetos com marcações não rastreáveis. É soviético. É. Desfibrilador. Deu uma carga de 100. Não faz isso, Nick. Tá bom, pessoal? Pra trás. Três, dois, um, afasta. Pulsos. Negativo. Pulsos, por favor. Para trás. Três, dois, um, afasta. E passa a empinefina. Pulsos. Nada. Não faz isso. Não faz isso. Que horas são? Uma e três, doutora. Para trás. Não faz isso.